O que é pior? O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua no sul do mar É uma sereia gigante na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou vir namorar E me abraça e me dá brilho Seu olhar Chicleteiro eu